Olá pessoal, eu sou a Mika, tudo bem com vocês? Hoje aqui no Experimentando a Vida, eu vou gravar um vídeo bem gostoso por sinal, que é um filé vegetal. Olha isso aqui! É dessa marca fora, que é uma marca vegana, que tem vários produtos planta e base, e hoje eu escolhi esse filé. Eu nunca comi ele, então, pra mim é bem novo, e ele tem quinoa e ervilha na composição. Eu já deixei ele abertinho aqui pra conseguir mostrar pra vocês, ó, que é mais fácil. Ele vem assim, ó, em bem formato de filé, e eles pedem no modo de preparo pra deixar ele dentro de um potinho com água. em torno de uns 15 minutos. E essa água, ela pode ser morna ou não. Eu prefiro deixar em torno de uma meia hora no potinho com água quente. Eu gosto da água bem quente, que assim o gosto fica muito melhor. E vamos lá pra receita. Gente, e esse aqui é o resultado, depois que você deixa, em torno de uns 30 minutos na água, e aí, agora, você tem que espremer ele, tá vendo, ó? Tirar toda a água. Eu, geralmente, repito esse processo em torno de umas 5 vezes. Aí, você vem aqui, coloca mais água, E vai de novo. Daí, agora, é só colocar na frigideira, ou também você pode usar uma daquelas sanduicheiras. E aí, agora, é só colocar na frigideira, E aí, agora, é só colocar na minha colada. Agora vamos à parte principal desse vídeo, que é comer. Como eu deixei pra vocês aí no take anterior, ele ficou bem fritinho, ó. Fica parecendo um filé mesmo, gente. É sério. E esse método de fazer na sanduicheira é incrível. Até agora eu achei, tipo, assim, que dá um sabor diferente. Lembrando que você pode acrescentar outros temperos do seu gosto. Eu coloquei sal, coloquei um pouquinho de óleo, né, por causa da sanduicheira. E coloquei pimenta do reino. Vamos lá. Essa aqui é a consistência dele, ó. Fica bem filézinho. É sério. Ele bem fritinho, bem fritinho. Fica com essa crostinha assim por cima. Muito, muito bom. Bom, eu vou ficando por aqui. Pra você que já quer diminuir o seu consumo de carne, essa é uma ótima opção. Já deixa um like, já se inscreve no canal. Manda pra aquele seu amigo que quer comer uma coisa diferente. E bora jantar. E bora jovem que quer comer uma coisa diferente. Até Manual. E aí